A seguir ao filme, temos aqui dois convidados, o Luís Carlos Patrequim e a Margarida Gil, que nos vão ajudar a refletir um bocadinho sobre o filme. A Margarida Gil A Margarida Gil Sim, vamos lá. Vamos começar? Ok. Você sabe que é um pouco longo de tempo. Eu acho que é muito simpático, sentimental e politicamente correto que já é uma coisa. Eu acho que é muito pouco crítico em relação a, por exemplo, a sociedade americana. O fantasma de ópera deve ser pastelar o meio escorrendo para turistas. A meio é completamente idealizada. Tudo isto é tão idealizado no sentido de que não tem uma substância real. É um filme cheio de boas intenções. Mas é um pastelão. Mas são todos muito bonzinhos. Com música a sublinhar a ausência de fundamento argumento. Mas Carlos se dá a falar de certeza melhor do que eu. Mas acho que a motivação para esta mudança de atitude no personagem não tem minimamente substância. Não tem fundamento. O fato de estar há 20 anos a dar algo sobre uma coisa, sempre com aquele ar compostinho, que o ideal poderia fazer disto qualquer coisa. Eu acho sincero. Estou em parte de acordo com o que diz a Margarida. Mas estava à esfera de outra... Acho que o filme tem um certo número de sinais. Mesmo tudo isso é do curado. Tem algumas pequenas subtilezas que podiam ser interessantes. São as exploradas. A nível de diálogos, da caracterização dos personagens. Por exemplo, mais do que aquela surpresa inicial de chegar a casa a estar ocupada. Faz lembrar a casa ocupada do portado. Acho que é uma ótima ideia para começar. Para começar, sim. Sim, prende, prende. Esse acontecimento inicial daria uma estrutura. Mas ali, por exemplo, para realizar subtileza. Algumas subtilezas e pequenos sinais que eu não tenho. Já para o fim, onde o personagem está a crescer. Percebe-se até ali um começo de interesse do professor pela mãe. Apesar de poder ser a tal atriz sofisticada, não tão possível como isso, como disse a Margarida. Se bem que aí não esteja muito de acordo. Há ali um momento em que se percebe que... Ela é que é a dona da casa. Ela já é a dona da casa e ele... Sim. E ele é que... Porque ele é que é. Não é? Porque ele está vazio, como ele explica. Não, mas... O filme, se fosse outro realizador, com outras intensidades. Isto faz anos atrás foi. Pois. Este professor podia ser... No outro contexto, obviamente. Era o professor de um rato da Guanaju. Pois. De outra maneira. Houve uma altura em que me lembrou. Sim, sim. Há qualquer coisa. É esse lado do professor da pessoa. Podia explorar mais um... O lado da retenção. Há ali o tom de uma intensidade. O ator é fabuloso. Isto é importante também. Eu, se me é permitido... Eu estou de acordo com algumas das coisas que a Margarida e o Luís disseram. Mas eu acho que a denúncia do sistema penal e do sistema de deportação americano está lá. E está lá fortissimamente. E é exatamente assim. E tirando o logo que não entra nas histórias que eu conheço. Eu conheço várias histórias reais, que são muito parecidas com esta. É mesmo assim. Estou atrás. Não há nada mais cerrado, mais fechado, do que a universidade. Estou a falar a universidade com as letras todas enormes, não é? Todas, não é só o U que é maiúsculo. É tudo maiúsculo. E é, de facto, uma torre de marfim completamente fechada, serrada para o mundo. E as pessoas têm uma realidade que não tem a ver com o... De lá dentro. Que não tem a ver com o que se passa fora de portas. Ele não conhece o país. E, nesse aspecto, eu achei engraçado a bandeira americana a desaparecer, no fim. O filme está a ser de subtilezas, por exemplo, a questão de legibilidades, de inseguidades, que são ironias que o organizador, quando falam a State Island e a estátua da liberdade. Ele, americano, nunca assumiu a estátua da liberdade. A cidade americana, nesse aspecto, tem sinais, tem pequenas subtilezas. E parece bem feito dentro deste mainstream, que não é bem alternativo. Há outras coisas muito mais radicais que se fazem, não é? E, nesse sentido, é um filme que a indústria manda que seja feita assim, desta maneira. Uma outra indústria que não é dos... Também já não há os grandes estudos, como havia antes, mas pronto. Não é Sonata do Outono, como eu digo. Não há uma inscrição fílmica profunda das coisas, da consciência do tempo, da consciência do que é a música. A música não é para ilustrar um verdadeiro grande autor cinematográfico, a música não está lá para ilustrar. A música é um dos elementos ontológicos do cinema, digamos assim, juntamente com outros, obviamente. Acho que é um filme muito Obama. Pode ser, é uma boa. Acho que há um lado simpático, um soft, elegante, muito político e muito correto, mas muito positivo. Quer dizer, é impossível embirrar com este filme. Sim, é verdade. E pronto.